Vinheteiro, e você, hein, cara? E você, hein? Não tá nem petiando o cabelo. Você tá impossível, Vinheteiro. Eu tô feliz por você. Eu tô bonzinho. Foi muito cancelado. Não, não, faz tempo. Esses cancelamentos aí tão assustadores. Não, deixa cancelamento. Cancelamento é bom. É bom. Por que cancelamento? O Monarque veio aqui, foi cancelado um dia. Ele que vazou. Outro volta. Isso aí é o Lula. Roubou, roubou, vai ser presidente. Porra, que cancelamento? Os caras tão preocupados com cancelamento. Dura dois dias, acaba. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá voltando pra música ou não? Tô, tô. Você tentou lá fazer uns podcast, mas você é muito preguiçoso. Também. Você acorda tarde. Você é muito rico. O teu problema é ser rico. Também. O problema é o seguinte, tocar piano demora muito. Qualquer chopanzinho que você vai tocar, você vai demorar seis meses pra aprender. E falar, né? Falar é muito mais fácil. Você fala qualquer coisa e dá algumas views. Às vezes, não. Às vezes, não dá view. Mas que view? Você só se preocupa com o vídeo? Para a bomba na China. A bomba não precisa de view. Ele vem de curso. Ele ganha lá no YouTube. A gente não tem negócio chinês, né? As views são os dólares, né? Você olhando... Eu olho um canal, vejo quantas views eu tenho, imediatamente eu faço a conversão em dólares e depois pra real. Então, mas você tinha o vídeo de maior sucesso fora do Brasil. Rússia, China. Quando você veio aqui pro... Lembra que você veio aqui pro pânico? Sim, sim. Aí você foi embora falando mal hoje. Hoje em dia você fala mal. Vários coras. Falou mal. Vários. Nunca falou. Todos falam mal. Todos. Próximo é o gordão. O gordão já foi embora. Veio aqui e falaram. Nunca foi embora. Falaram podcast falando da gente agora. Deixa eu te falar. Aí você tinha um negócio... Você tinha a Academy. Lembra da academia? Isso. Que você fazia curso e tal e tinha muita visualização. Porra, você fez um puta show na China. Sim, não. Na... Dubai. Dubai. Ainda tem o canal lá. O canal chinês. Lá tá maior do que o do YouTube. Não em número de inscritos. Ele tá com 2 milhões e 400. Em dinheiro, ele já tá maior. Graças a Deus. E dando muita... Nossa, a China é muito melhor pra fazer vídeo. No YouTube a gente chora pra dar uma visitinha. Então, mas agora qual é o seu projeto novo? É... Meu projeto... Agora não... Não tem... Não tem... Tem um projeto. Lógico que ele tem. Ele vai tirar da sacola. Alguma coisa nova. Aqui, ó. Aqui que é mate. Eu estou agora... Lançando. Eu estou agora... Virei produtor de funk. Veja aqui, ó. Funk líquido. Estou fazendo funk líquido. É o churumizão. Esse é o meu novo projeto, ó. O que é isso? Cuidado que é de verdade, hein. Tá. Não dá pra focar aqui. O que você quer? Câmera 3. Peraí, deixa eu tirar aqui o... Tem que mostrar o... O que é isso? Esse é o... Funk líquido. Eu estou produzindo aqui na minha composteira. Estou criando minhocas. Eu coloco tudo ali. Na composteira. Na composteira. É incrível. Isso é o chorume. É o chorume. É o chorume. Eu estou vendendo a 10 reais cada um. É o chorume da minhoca de compostagem. É vegano. É vegano, então. É o vegano, é ecologicamente correto. Hã? Pode beber. Não, não é pra beber. É pra plantar. Você coloca a nossa planta. Se beber, você morre. Sim, sim. Pra plantar. Não pode. Sei lá. É esse o meu novo... O meu novo empreendimento. O meu novo empreendimento. É funk líquido. É um esterco. É um esterco. É um esterco, não é isso? Isso, isso. É um esterco. Mas tá zoando os funkeiros, hein. Os funkeiros já quase te saíram na mão. Você quase apanhou dos funkeiros, não foi? Você quase apanhou lá dos quebrando tabu. Você foi falar mal de funkeiros, os caras não quiseram te dar porrada. Ah, não gostaram. Ah, eles se ofendem com qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você fala. Você fala que a música deles é ruim, eles se ofendem. Você fala que o cara se dedicou a vida inteira. É ruim e o cara se ofende. Mas ninguém se dedica a vida inteira a tocar aquela porcaria lá. Não é? Não sei. Aí eu já não sei. Você não gosta, né, vinheteiro? O vinheteiro eu não gosto muito. Eu não acho ruim, não. Quer dizer, não ficou ouvindo. Mas eu acho legal a... Sabe, a cultura. Cultura funk eu acho legal. Não, como música eu não gosto. Mas assim, eu acho legal a cultura. Respeito a cultura. Que é meio da ZL, Lauro. Você... Ele é cultura ZL, né? Não sou, não sou. Não curte funk também? Não, não sou do funk, não. Não, mas é a cultura, viu? Não, eu gosto de um reggae, cara. Não, lá tem muito. É funkeiro, né? É em abundância lá, né? Não, reggae só tem uma música. O cara é regueiro. Não, eu gosto de reggae, gosto de rock. Mal que é planta e raiz. Igual o vinheteiro também gosta da Anitta. Anitta bem pra caramba, né? Você gostou, né? A música dela é bem produzida. Mas... Mas não é... Não é... Não é bom. Não, não é bom. Quem produziu, quem sentou lá, o engenheiro de áudio, que criou a música... O engenheiro de áudio é muito bom. Fez a mixagem, fez uma obra de arte. Mas o conteúdo em si da música da Anitta não...